Meus amigos, hoje não deu nem tempo de tirar a música, meu Deus do céu, eu entrei aqui correndo porque eu vi um comentário no meu vídeo falando o seguinte, eu tô até com a mesma roupa, ó, não é com a mesma roupa, porque é o seguinte, comentário, João, corre, porque na loja, nesse exato momento, tem uma surpresa pra você, a Dragon, isso mesmo, mano, a Dragon. Provavelmente quando vocês estão vendo esse vídeo, tipo assim, né, ela não tá mais na loja, porque basicamente não tem muito o que fazer, porque, mano, agora não tem como eu postar um vídeo pra vocês, mas, cara, acabaram de comentar pra mim que a Dragon está na loja, a Dragão, a Dragô, e eu quero conferir, mano, não deu nem tempo de upar aqui o negócio, tipo, de tão rápido, tá ligado? E agora, mano, eu tô indo direto Ones lá, mano, direto Ones, ó, e, cara, eu não sei se vai ser uma troca, se vai ser algo vantajoso, mas eu penso da seguinte forma, mano, vai ser uma briga de igual pra igual, não vai ter tipo assim, ah, o Nicolas tá na vantagem porque tá de Drago, não, vai ser de igual pra igual, eu posso até terminar de upar minha Dragon Talon que eu não terminei de upar, e, mano, é verdade, rapaziada, se liga nisso aqui, eu já entrei na minha outra conta E verifiquei se era verdade, mas, ó, temos Bomb, Spike, daí daqui não tem nada, aí a gente tem aqui uma Falcon do nada, uma Dark, e aí a gente continua, 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 a gente vem aqui, Plowbearer 800, aí a gente vê aqui, ó, marcando o sopa, caidôzinho, caidô, ai, mano, não acredito, velho, olha isso aqui, mano, olha isso daqui, velho, é uma Dragão, mano, uma Dragão na loja, na faixa E Vraulis, parça, e Vraulis, e eu vou comprar, eu nunca, mano, ó, eu nunca na minha vida inteira eu consegui pegar uma Dragon, tipo assim, é, já me droparam a Dragon, tá, mas eu nunca peguei girando, nunca algo do tipo Aí, tipo assim, pensou, vou girar agora ali só de meme, e pior que o meu dinheiro daqui a pouco começa a acabar, tipo assim, a gente começa a gastar sem limite, eu já tenho que formar mais dinheiro, vamos ver aí Não, não, veio a Flame, eu acho que eu não tenho a Flame aqui, deixa eu guardar ela, porque ela pode virar, opa, não é aqui não, ela pode virar Ride Inclusive, mano, eu tô tendo que Ride sozinho, né, porque me abandonaram, me abandonaram, eu tinha o Nicholas, agora não tenho mais, nossa, eu já tenho a Flame, então eu vou deixar ela aqui Mas família, eu vou comprar, sem arrependimentos, eu tenho certeza que eu vou tá fazendo um bom negócio, porque, mano, vai dar aquele gostinho de pegar a Dragon de novo Então, ó, 3.500, pronto, mano, ó, pera, eu já peguei a Dragon? Ué? Ué, eu não sabia que eu tinha pegado a Dragon, melhor ainda, já tá tudo certo Mano, eu não sabia, eu acho que eu comprei a Dragon Nossa, faz tanto tempo, achei aqui que a gente não tinha pegado a Dragon e a gente pegou, não, pelo menos isso, mano Trabalho assim, menos trabalho ainda, porque agora a gente só tem que terminar de upar a Dragon Talon Ah, moleque, melhor ainda, papai Deixa eu ver aqui, ó, nossa senhora, mano, eu vou até aproveitar, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou em uma ridezinha Obviamente que, tipo assim, né, eu não consigo terminar a ride, porque, tipo assim, não dá tempo, sou lá, ainda mais com a Dragon Mas eu vou tentar, tipo assim, ontem eu tentei com a... Nossa senhora, eu tenho que ficar segurando pra poder voar Ontem eu tentei com a Shadow, é, ficou faltando um pouquinho aí, mas deu certo No final das contas, a gente conseguiu aí o que queria, é, que era os fragmentos, tanto que vocês forem ver que eu tô com 2130 E assim, a gente vai indo de pouquinho em pouquinho, faz ali uma ride, pá, porque eu preciso resetar minha raça, mano Uma não dá, uma não dá, é o único detalhe que eu ainda preciso ver Aí, o pá, o meu estilo de luta, o Dragon Talon E, mano, uma coisa que aconteceu, o Nicolas soltou a seguinte frase Mano, comentaram pra mim fazer Balth Hunt E eu fui fazer E ele não conseguiu matar ninguém Então, tipo assim, a gente já sabe que ali o PVP já não tá tão bom Porque quando eu fui fazer Balth Hunt Eu consegui matar uns caras, tá ligado? Então, assim, né, a vantagem, né, fazer o quê? Fazer o carro Ah, molecote Mas assim, vamos ver, né, mano Vai ser de igual pra igual Nós teremos apenas habilidades Eu acho que ele não trocou de fruta e ele não vai trocar Porque foi como eu falei, ele deve estar esperando Chegar o grande duelo, né Então ele nem vai nem trocar E caramba, mano Como é engraçado vir aqui depois de tempo Eu acho que é vermelho, azul, verde e azul, né, mano Então vamos lá Vermelho Verde, azul e verde Não, acho que é... Opa, eu falei errado É verde, azul e azul Eu tinha falado que era assim Ou eu falei o contrário Já tô perdido Aí, aí, vamos lá, mano Acelera, aí E o coração Vamos lá, subir aqui alegremente E já trocar Ó, tem uns baúzinhos aqui, mano Marcando sopa Papai Vamos lá Deixa eu vir aqui Normal Flame Que é mais de boa Pronto E daí a gente já vai lá com a nossa Dragons The Fire and Dragons E vamos de raidizada, né, meu parceiro Caramba, mano Mano Eu nem lembrava que eu já tinha comido a Dragon nessa conta Ah, meu parceiro Ah, meu parceiro Ah, mas tá meca Eu ainda tenho que terminar de upar Eu termino de upar o estilo de luta Ainda bem que eu não upei a Shadow, mano Caramba Faz quanto tempo Faz quanto tempo que eu não via isso Nossa senhora Quase fui pro Beleléu O ataque mais forte Eu já joguei pros Quiabos, né, mano? Vamos lá Tome Ah, molecote Não, não Não é a CD hit Ah, tá Ativei aqui Agora é só ativar o Haki Que eu esqueci de ativar Pronto Nossa, mano É muito dano envolvido Isso aqui, velho Que fruta asquerosa de danosa, velho Nossa, eu volto Vou aqui longe, mano Trinta metros, trance Toma Nossa, eu não preciso nem terminar a habilidade inteira, mano Ó Um raio desse já tira metade da vida do bicho, velho Tá, poxa Eu tenho que usar sempre pra cá Porque senão eu vou sempre ficar voando Ó, vamos ver no tanque É, não tirou 100% Vamos usar esse daqui agora Quero focar o tanque Tá Essa daqui Não, não, não vai pro mar, não É, ele não vai Mas eu fui Eu ainda tenho a transformação, mano Me transformei Vamos ver Daqui eles não me alcançam Daqui eu posso ficar Vamos lá Isso, olha isso, velho Nossa senhora É muito dano, né, velho Se eu queria ver, mano A batalha contra o caidor Deve ser muito louco, ó Nosso ataque, tipo, volta rapidão É, eu vou tirar a transformação Ai Ai, ai Subiu meu voo Sumiu meu voo, mano Isso aí não vale não, parça Isso aí não vale não Mas caramba, cara Ô, eu juro pra vocês, mano Que isso Jamais teria passado pela minha cabeça Que ainda daria tempo Tipo assim, da Dragon Aparecer de novo Tá ligado Eu achei que jamais Isso ia acontecer Jamais, jamais Pô, mas tipo assim Falar bem atro Tipo assim A Shadow A gente não toma dano Mas parece que eu tô Tipo assim Indo bem mais rápido Por causa do dano Que a Dragon dá, velho Tipo O dano da Dragon É um negócio absurdo, mano Vamos voltar pra cá Mano, é muito absurdo Véi, que fruta medonha Por isso que ela é a mais roubada no PVP Não tem como, velho Olha isso Tipo assim Você acerta uma dessa Tipo, não tem o que fazer, cara É muito dano envolvido Por isso que o Nicolas Mesmo Mesmo eu muito tempo sem jogar Tipo assim Conseguiu tirar uma vantagem Olha Que depois que eu voltei ali Pá, fiz os Bragging Neg Ele não conseguiu acertar, não E cara É muita vantagem ter a Dragon Tipo assim Obviamente com o cara Quando o cara joga certinho E tal Mano Difícil você conseguir ganhar do cara Mas, pô A Dragon dá uma facilitada, hein Nossa, esse cara aqui Com de vida Toma Vamos embora, meu filho Volta pra casa Nossa, mandei todo mundo pra água Tá, deixa eu pegar aqui o tanque Ah, ele me acertou Que mentira, velho Putz Nossa, perdi um dos ataques Mais importantes Tipo assim, o C É o ataque mais forte Que é o Fire Shower Que é tipo Chuva de Fogo Nossa, mano Ele fez a mesma coisa Oh, meu Deus do céu Nossa, errei Tá Agora vai derrotar, né Nossa Senhora Fiz caquinha Tá, beleza Já tô aqui de volta Ó, aparentemente Aparentemente tá rápido Eu não sei se eu consigo terminar a raid Né, mano Como eu disse pra vocês Acho que não Acho que não Vamos lá Vamos lá Que é muito frequente Que eu uso Toda vez que eu uso Pra mim é algo Absurdamente Tipo assim Estrondoso, velho Tipo assim Toda vez eu me impressiono Toda vez que eu pego a Dragon Eu me impressiono Porque é É impressionante Vamos lá Já toma ele aqui, ó Nossa, mas cara Esse X transformado É melhor, hein, mano Peguem mais gente Se tivesse um estilo de luta Que batesse Que desse dano em área Eu acho que eu conseguiria Passar isso aqui em família O que vocês acham? Falta só você, humilhante Vem cá Nossa Senhora Fui parar lá Quase Quase No segundo Já tô no segundo mar, né Correção 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 Mas é, família Como eu falei pra vocês Mano, a gente não vai conseguir Completar aqui a raid Já é algo que tipo assim Tá predestinado Desde o princípio Mas cara Eu não tava Mano Juro Eu nem Agora eu não vou nem lembrar Quem é que comentou Mas você que comentou Cara, muito obrigado Que você foi assim Um anjo na minha vida Agora eu vou poder Batalhar Nossa, eu errei Eu vou poder batalhar De igual pra igual E eu quero ver qual vai ser O poder aí de Nicolas Como será que Hum, aqui pega fogo, hein Como será que Nicolas está batalhando Bom, eu acho que agora Mano A chance de eu sair Vitorioso aumentou bastante Tava com um pouco de medo Porque Dragon Vocês estão ligados É Dragon Vocês tinham até falado Da Magma Porque a Magma Dá tipo um dano parecido Mas mano Ó, eu acho que tá Bem mais rápido Cara Quando eu tava nessa ilha Tipo, eu terminei essa ilha Faltando, acho que Dois ou um minuto Pra eu poder Pra acabar a raid Ó Não, é que a Dragon Tá muito na minha área Tipo assim Pô, com a Shadow Eu não tinha todas as habilidades, né Vamos esperar juntar Vamos lá Nossa Senhora Que bicho esqueroso, velho Nossa, mano Mas é esqueroso De uma maneira boa Tá Tipo, de absurdamente forte Olha isso, cara Olha isso, mano Meu Deus Toma Tá pegando fogo aí, bicho Deixa eu ver Tem mais alguma coisa Que a gente pode fazer aqui Nossa É bom usar essa transformação, cara Dá muito mais dano transformado Tá, vamos Vamos finalizar esse aqui E esse aqui Ih, não deu pra finalizar, não Nossa, ainda pegou no outro Tá Cadê? Onde ele foi parar? Nossa, ele tá aqui Cara Eu acho que se pá real Dá pra terminar Ah, não Ainda tem mais uma Mais uma wave Eu terminei só a primeira wave Tava Tava me garantindo Aqui já Tava me garantindo Já Achando que eu ia Vamos ver Vamos ver Hum Tá, derrotamos um Tá, bateu ali na parede Foi God Vamos lá Vamos lá Nossa Cara, parece que quando ele tá no dragão Fica muito mais tempo Tipo, quando tá transformado Ele fica muito mais tempo Usando a habilidade Tá, esse daqui Ele provavelmente com o fogo Que fica criticando Depois já foi Já toma Toma Cara, esse ataque é estrondosamente forte Mano, a dragon não dá Família, não dá Tá Mano Esquece Esquece Eu vou Eu vou guardar Pra última ilha A A transformação Tá, vamos lá A gente tem que pensar Que eles vão andando Com essa habilidade Então a gente tem que sempre Jogar um pouquinho A frente Tá, agora eu vou fazer o seguinte Mano Vou usar o estilo de luta Porque eu consigo bater mais Querendo ou não Mano, ficar batendo Dá bem mais dano Só que tipo assim A probabilidade da gente morrer É bem maior Porque que tipo Com o estilo de luta A gente consegue bater Tipo, bem mais rapidão Nossa, não tá aparecendo Um negócio tipo De dano Véi Quero isso aqui Que daí eu sei Se eu tô acertando ou não Nossa, mano A vida dos tanques Não desce Véi Nossa, mandei pra longe Igual um foguete Toma Aí, foi Será que dá tempo? Não, não Tempo não dá não Tempo não dá não A gente tem que ser realista Dois minutos pra matar o boss E matar todo mundo Não, não Não vai dar certo isso aqui Não Confia Confia que não vai dar certo Não, véi Deixa eu tentar derrotar Esse cara aqui Antes do boss aparecer Nossa senhora Mas não tô nem dando dano É tanque isso aqui? Pior que não é Já vamos transformar aqui E vamos lá Já tome Já derrotei um Ih, rapaz Tá pegando dano ainda Toma Toma É, acho que derrotar Eu não vou não Enferno Nossa, não pega Tipo assim Eles vão pra longe Pelo menos pegou lá No boss Tá, esses daqui Eu já vou derrotar É, família Não vai dar não Mas mesmo assim A gente tentou A gente já sabe É, o poder da Da dragon E mano Isso daqui Querendo ou não Já ter chegado aqui Sozinho com a dragon Já é uma vitória Já Já é uma vitória Já, mano Isso aqui com certeza É E velho Já, como eu disse Já foi uma vitória A nossa dragon Ela tá Opada, né Tipo assim Pô, isso já é bom demais Porque isso vai me economizar Um tempo muito grande Porque tipo assim Eu posso focar em outras coisas Como por exemplo Evoluir o estilo de luta Eu só não sei agora Qual que é a melhor combinação Pro estilo de luta Então tipo assim Queria até que vocês comentassem aí Qual que é Se é melhor eu ficar com o dragon talon mesmo O que que é melhor eu fazer Tipo, se eu continuo com esse estilo Ou não Mas família, é isso Vou ficar com esses pontinhos aqui agora, né Não vou Não vou dar esse gosto De falecer, né Vou pelo menos terminar de derrotar aqui Os bichinhos, né Os Os NPC mais fracos Que eles pelo menos dão alguma coisa pra gente Tipo, é aí Pô, se eu marcar a touca aqui Eu vou falecer, hein Se eu marcar a touca aqui Eu vou de vala, hein Se eu, que nem eu falei Se eu marcar a touca aqui Eu vou de vala Nossa, 8 mil, velho Nossa, 11 mil, velho Ah, acabou Bom, família Mas é isso Deixa aquele like Tamo junto E tchau 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 Tchau